Por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. E encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais. Obrigado pela sua atenção. E tenham todos um excelente voo. Obrigado. 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 E aí